Música Meu nome é Amarildo Merotti, sou produtor rural há mais de 30 anos na região de Cáceres, sou pioneiro em recria e engorda de boi a pasto. Então a gente se especializou nisso desde que a gente começou e hoje eu gosto muito do que faço nessa atividade. Eu sou um cara muito feliz porque eu cheguei nesse Mato Grosso com meio salário mínimo no bolso, com uma mala, que na hora que eu fui guardar ela em Rondonópolis, quando eu cheguei, gastou 10% do que eu tinha no bolso, aí eu comecei a ficar preocupado. O processo nosso começa na compra dos bezerros. Eu tenho vários parceiros que criam o bezerro e são fornecedores meus. Como é que a gente faz? Eu às vezes ajudo até o cara financiar a vaca dele, então assim, eu começo a pagar um bezerro para ele com 3, 4 meses de idade e na desmama ele começa a me entregar. Além de eu ajudar o cara que me ajuda com um bezerro bom, eu consigo tirar um boi novo, com um peso bom e me dando uma lucratividade bacana. Deus foi muito bom comigo também, fiz a minha parte, sei que fiz a minha parte, mas a gente tem que agradecer. Aqui na fazenda, quando a coisa roda bacana e os meninos sabem que 13º, 14º, chega até o 18º salário, de acordo com a produtividade e da eficiência deles no que eles fazem. Quando você tem resultado, também não bote todo ele no bolso, divida com quem ajuda você a ter os resultados. Eu sozinho não conseguiria fazer um décimo do que está sendo feito aqui. Eu encaro a minha vitória e a minha felicidade de estar recebendo esse prêmio em respeitar todo mundo que me acompanha, desde quem me fornece o bezerro, quem me fornece a matéria-prima e quem me fornece o trabalho. Isso, para mim, é uma coisa que me dá muito prazer de ter a maioria dos meus funcionários que aposentam comigo. Isso é uma coisa que me dá muito orgulho. Eu encaro a minha vitória e a minha vitória. Legenda Adriana Zanotto